Eu não sei porque que eu sempre uso preto, eu quero sair do preto, mas o preto não sai de mim. Se eu contar para vocês que eu estava indo para o lado errado no metrô, eu me perdi. Eu estava indo para a direção contrária e passou duas estações, aí eu me toquei e disse. Aí eu voltei. Não conheço uma pessoa nessa vida que soa mais rápido do que eu. Olha isso. Olha isso. O que é isso? O que é isso? Oi gente, estou aqui com o meu querido Paulo. A gente fez fotos, agora quando você vier para Nova York, faça fotos com esse rapaz. Deu tudo certo, as fotos ficaram muito legais, tem nudes, brincadeira, mas os caras não querem vencer. Eu pareço um pinguim. Olha, eu sempre tenho o mesmo problema. Ou eu uso uma luva e fico muito irritado com ela, ou eu não uso luva e fico com a mão congelando. Qual escolher? E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto